Pra você ligado na Globo E a bola vai rolar Estádio plotado Daqui a pouco o Caio pra contar pra gente A avaliação que ele faz dos dois times Daqui a pouco todos os detalhes Pra você, futebol na Globo Aqui é emoção Grande jogo de futebol O som do estádio está bom As duas torcidas agitadas Olha que bonito Empolgado o torcedor está Quase tudo pronto pra começar o jogo Vai começar o jogo Tenta a jogada Tenta achar o caminho Pra chegar a área Pode até arriscar o chute Faz a jogada Segurou Perdeu a bola Abriu pra receber Os bandeiras estão espertos Estão trabalhando bastante E até agora mostrando uma Uma boa precisão em relação Às suas marcações Aí a gente vê mais um acerto Estava adiantado em relação À linha do penúltimo defensor Faz o lançamento Pro campo De ataque Bateu pra frente A bola tá em jogo Tomou dele Corre atrás E consegue chegar Bota a bola na frente Michael Suell Bola lançada lá pro campo De ataque Bateu pro gol E o impedimento foi marcado Você viu lá atrás Aquele rapaz Tá com a toalha Quando o bandera Quando o bandera marca O impedimento A favor Recebe aplauso Se for contra Já não é tão simpático assim Bateu pra frente A bola tá em jogo Bateu pra frente A bola tá em jogo Que passe Michael Suell O árbitro Rapita O final Do primeiro tempo Primeiro tempo Zero a zero Os goleiros praticamente Não trabalharam O jogo é movimentado Mas muito pegado Principalmente no setor De meio de campo Fala em jogo Pra você Ligado na Globo Começou O segundo tempo Tá zero a zero O jogo Tenta achar o caminho Pra chegar à área Teve dificuldade Perdeu a bola Michael Suell Já jogou Esticada a bola Pra tentar Toque de cabeça Toque de cabeça Pra fazer a avaliação Estava impedido Estava impedido Mesmo com a jogada Parada A torcida gostou Da chegada do time Botou na frente Botou bem na frente Chegou perigosamente Pro gol 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 do Paraná Gol do Paraná Pro fundo do gol Você passa a testemunhar Presente aqui no teu dia a dia Um jogador consagrado Internacionalmente E na hora do jogo Bola pro fundo do gol 1 a 0 no placar O jogo tá uma esquentada agora Caio Tem a torcida inflamada Pra tentar ficar mais solto Michael Suell Aí tem que tomar cuidado E faz o corte E o árbitro apita Fim de jogo